Maravista em show de talentos Oxi, cadê tu? Ah, deve ter sido aqui que você se escondeu Que falta de educação sumir assim no meio da brincadeira Venham todos mostrar seus talentos para a comunidade Vai ser um estouro Venham todos mostrar seus talentos para a comunidade Cirene do céu, eu tenho que participar desse show de talentos Ei, ei, seu peixe Precisa de que para entrar nesse show de talentos, hein? Precisa só do seu talento mesmo, meu jovem Poxa amigão, você nem me esperou para começar a brincar Desculpa, Gracie Você voltou tão cedo, tutuca Foi mesmo Nossa, está tudo bem, filhote É que vai ter um show de talentos Sim, sim Até me chamaram para ser apresentador Eita, que massa Já vou começar a preparar uma música para cantar lá Ia ser massa se eu tivesse um talento para apresentar Claro que você tem talento Não fique triste com isso não, filhote Você tem vários talentos Ah, é? Então me digam um Você é um excelente investigador Ah, mas eu não posso apresentar isso no show de talentos Você é maravilhoso para dar beijinho Aff, mãe, isso também não é talento Você é muito bom em con... Conversar Você é muito bom em conversar, amigão Tá vendo? Eu não tenho talento Já sei Vamos achar o seu talento Achar meu talento? Agora eu gostei Isso mesmo Pois já podem ir começando essa aventura Aliás, por que não visitam o baterista do Engenheiros do Sawa Sui, o Tubarão Raiz? Ele faz parte de um grupo de maracatu Então é para a casa dele que a gente vai Lá está ele Nem parece o mesmo Tubarão Bora falar com eles, manhinha É hipnotizante É mesmo, viu? Mas bora logo Eu quero um autógrafo Não aguento mais ficar esperando E aí, minha gente Podem se chegar, vamos lá Vocês querem um autógrafo? Quero sim Depois eu que não tenho foco Nossa, desculpa os meninos Mas nós estamos aqui porque o Doutor Dan falou de você Ah, o Doutor Dan é um coral maravilhoso Eu conheço ele de longas datas Ele disse para mim que o senhor podia me ajudar a achar meu talento, seu Raiz É que meu amigo quer participar do show de talentos, mas não sabe o que apresentar Doutor Dan achou que você poderia nos mostrar como é o maracatu Oxe, com certeza O maracatu é o meu amor, né? É uma tradição de família que tem passado de pai para filho E é o meu folguedo favorito Mas seu Raiz, o que é isso de fol... folguedo? Ah, tutuca Folguedos são festas populares do nosso folclore brasileiro Podem ser músicas, dança, teatro E só de pensar nisso já me dá uma alegria Seu Raiz, de onde vêm esses folguedos? Grácia, o maracatu já está na minha família faz séculos Os folguedos, eles são muito antigos, né? E alguns foram formados da cultura indígena Outros pela cultura africana E alguns pela cultura portuguesa E muitos deles são uma mistura de todas essas culturas O maracatu mesmo tem origem na cultura africana E é baseado na celebração da coroação de um rei e de uma rainha Nossa, seu Raiz, que incrível Adorei esse maracatu Será que eu consigo tocar? Eu vou já achar uma alfaia para você E vou te ensinar tudinho Acho que o maracatu não é meu amor não, viu, seu Raiz? Ah, tudo bem, Tutuca Nós todos somos muito diferentes um do outro E isso é algo bom Você vai achar um talento Algo que você vai amar fazer É, amigão, nós vamos achar outra coisa para você apresentar Eu ainda acho que você foi ótimo, filhote Bom, mas de qualquer forma Muito obrigada pela sua ajuda, Raiz Foi muito divertido, pessoal Massa demais, hein? É uma pena que esse não seja meu talento É tão lindo o som dos tambores e a dança Ah, é isso mesmo Agora, vamos indo, menino Até mais, Raiz Ei, 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 pessoal Ei, 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 ei Quase que eu ia esquecendo, ó Tem um negócio aqui para o Verducho Para mim? Pelo casco do profeta Não acredito Muito, 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 muito obrigado Estou feliz demais Ei, eu não esqueci de você não, Tutuca Eita! Eu nem tinha uma autografada ainda Obrigado, seu Raiz Muito obrigada mesmo, viu? Ah, não foi nada, não foi nada Vocês são sempre bem-vindos por aqui, viu? Podem vir qualquer hora que vocês quiserem Agora, vamos lá, vamos lá Boa sorte aí nessa aventura Até mais! Oxe, manhinha Pois eu mesmo já estou com fome Só de pensar em capinha-agulha Minha barriga até borbulha Geralmente eu digo que é exagero teu Mas dessa vez eu também estou Ei, mocinhos Onde vocês pensam que vão? Voltem já para cá Olha só! Quem é vivo sempre aparece Oi, Verducho! Oi, Dona Nise! Olha só o Tutuquinha O que vocês estão fazendo aqui por essas bandas? Veja que seus filhotes já nasceram Eles são tão lindinhos E animados, né? Oxe! E como? Dona Nise deve saber bem como é Nossa Senhora! E como eu sei? Ele não para um quieto nem um minuto Olhe! Depois que eles saem da barriga É só preocupação Dona Luisa! Eu estou morrendo de vontade De fazer uma resposta difícil Pois faça, Tutuca! Adoro perguntas difíceis Essa roupa que a senhora está usando É para quê? É um foguedo, é? Como você está esperto, Tutuca! É de um foguedo sim Essa roupa aqui é para minha apresentação No show de talentos Vocês estão sabendo que vai ter, né? Estamos sim A gente está procurando o talento do Tutuca Ele foi muito bem no maracatu Mas... Disse que não gostou muito Oxe! Pois venha comigo Que eu e meu grupo Podemos te ensinar umas coisinhas Talvez dançar o coco de roda Seja o seu talento Até me animei Ô Dona Luisa E de onde veio essa dança, hein? Ela é antiga, feita o maracatu? O coco surgiu no quilombo dos palmares, Tutuca Mas hoje em dia o povo diz que é de tiquim Oxe! De tiquim? É um tiquim de Pernambuco Um tiquim de Alagoas E um tiquim da Paraíba E agora já tem grupos espalhados por todo o Brasil E vou lhe dizer mais O coco é tão antigo quanto o maracatu A linda nossa amiga pescadora Me disse uma vez que o ritmo do coco Vem do barulho que ele faz quando se quebra Ah! E quando a gente fala em coco Chega da saudade do Mestre Verdelinho Parece que eu tô até escutando ele Grande poder com o seu grande poder Grande poder com o seu grande poder Grande poder com o seu grande poder Eu escutei tanto a manhinha cantando essa música Que eu sei a letra todinha E eu? Que escutei vocês dois cantando então? Os filhos do Mestre representam muito bem o legado que ele deixou Eita família talentosa! Ei, esse papo tá bom mas vamos às lições Bora quebrar esse coco tutuca Tac, 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 tac É, gente, foi bem legal Mas vou dizer uma coisa que não pensei que diria hoje Tô cansado Essa dança acabou comigo Não sei como vocês conseguem viu Oxi Pois então eu vou botar você pra dançar coco todo dia Pra ver se você para quieto Ah, a gente passa muito tempo praticando tutuca Então O coco realmente não roubou teu coração né tutuca Pelo jeito não foi dessa vez também Dona Luísa Meninos, meninos Vamos respirar na superfície Na volta continuaremos nossa busca tá bom? Ai Dona Luísa muito obrigada pela sua ajuda viu Obrigada a todos vocês Oxi Não tem nem o que agradecer Dona Nise Volte sempre Tchau pessoal Tchau pessoal Eita, olha lá É a linda Linda, linda Que bom ver vocês Estavam me procurando? É bom ver você também linda A gente tava mesmo é procurando o talento do tutuca Mas foi bom encontrar você também Talento do tutuca? É que vai ter um chão de talentos linda O Doutor Don vai ser o apresentador e tudo Quero tanto participar mas parece que eu nem tenho talento Já tentei maracatu e coco E nada Uma vez Teve um chão de talentos assim lá no manguezal Quem apresentou foi o Chico Ciência Foi dividido em duas partes Uma na superfície e a outra foi embaixo d'água E a amiga do Netuno e o filho dela apresentaram o Bumba Meu Peixe Boi Bumba Meu Peixe Boi? Isso mesmo Foi lindo Acho que eles podem te ajudar tutuca Quem diria que meu talento estaria tão perto de mim? Hummm Eu acho que eu me lembro desse show de talentos linda Oxi, como eu não lembro hein mãe? É porque você era bem mais novo filhote Mas agora a gente vai lá no manguezal Muito obrigada linda Precisando? É só chamar Dona Nisi Até logo linda Até logo linda Lua! Era tu mesmo que a gente tava procurando Oi pessoal Oi comadre Nisi Oi Lua! Lembra daquela apresentação que você fez com seu filho? Aquela do Bumba Meu Peixe Boi? Hummm Eu lembro, lembro sim comadre A gente tava pensando se a senhora poderia ensinar o tutuca Como é que dança Bumba Meu Peixe Boi Ah, só se for agora Vou chamar o meu filho e ir buscar os trajes É isso mãinha, esse é meu talento Mas filhote, você ainda nem dançou Isso que é o legal sobre talentos Dona Nisi A gente reconhece fácil quando vê o nosso Não é no Poco Ou no Maracatu O talento do tubuca Oi! É do Bumba Meu Peixe Boi É do Bumba Meu Peixe Boi Tanto ritmo bonito Tanta história pra contar Mas nem o peso da alfaia O mundo pouco avisada Seu coração fez balançar Oi Lua! Apresentar 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 Do show de talento Todo mundo vai gostar Oi Lua! Apresentar Do show de talento Todo mundo vai gostar Eu tenho um grande orgulho de apresentar O Peixe Boi mais curioso de toda a APAC Meu grande amigo TUTUCA! 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 Tutuca falou tanto desse show de talentos Que eu tive que conferir pessoalmente E não sei vocês Mas eu achei lindo demais Parece que foi ontem que eu ouvi Dona Anise com Tutuca Bebezinho Cantando um coco do mestre Verdelinho O tempo passa tão rápido Agora vem cá Vocês prestaram atenção no que a Dona Luísa e o Tubarão Raiz falaram? Tô de olho, hein? Vocês lembram o nome do foguete que o Tubarão Raiz faz parte? Se você disse maracatu, muito bem Maracatu é um foguete muito antigo Inspirado na cultura africana Que surgiu onde hoje é Alagoas e Pernambuco E o coco? Onde surgiu? Surgiu nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba Ou como a Dona Luísa gosta de dizer O coco é um tiquim de cada um desses estados Ah, sabia do Barão Raiz? O nome dele é em homenagem a um alagoano Que criou um grupo de carnaval chamado de Cavaleiros dos Montes Esse alagoano era o Raiz Gongila Que também era conhecido como Príncipe Etíope Príncipe? Eita, eu vi o rei e a rainha no Maracatu Mas não sabia não dessa história de príncipe Gostei de saber, viu linda? E vocês, amiguinhos, gostaram da aventura de hoje? Foi super divertido procurar o meu talento com vocês Mas agora eu vim mostrar para vocês outra criança talentosa Olha só, que linda essa arte que recebemos na Índia de Gabriela de 10 anos Que mora lá em Maceió, em Alagoas Vou guardar aqui junto com as outras artes que recebemos de presente Com muito carinho Um beijão, amiguinhos Até a próxima aventura, amiguinhos E aí 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 E aí